Fala galerinha do YouTube, aqui quem fala é Renato jogando com mais um vídeo de Dying Light pra Play 4 E aqui eu vou mostrar pra vocês a localização da Oitava Pedra Estranha Pra gente poder montar aquela parte quesita lá naquela casa lá E ela fica localizada exatamente aqui Na verdade onde tá o meu ícone É dentro, logo depois daquela parte da nossa casa ali Onde tem um tanque de gasolina, que a gente pega o tanque valentendente Tem aquela cidadezinha onde as crianças zumbis vão gritando E fica exatamente aqui Entre esses dois prédios aqui Tu vai vendo que vai seguindo por aqui nessa rede e tem dois prédios aqui São esses dois aqui E onde é que você vai localizar ele? Exatamente aqui, nessa pintura Que você vai chegar bem perto e olha O olho da galinha era simplesmente a pedra Olha que legal Beleza? Então é só isso No próximo eu mostro a localização pra vocês Da Nona, né? E antes de mais nada é aquilo de sempre Gente, peço que vocês então deixem de se inscrever no meu canal Clicar no sininho Compartilhar o vídeo E dar aquele like pro nosso canal crescer cada vez mais Beleza? Então é isso Um abraço E até a próxima Um abraço Um abraço Vale